Música Se você não vem eu vou botar pressão Não vou te esperar, tô cheia de opção Eu não sou mulher de aturar, se você não me encara Se prepara que eu vou jogar bem na sua cara Bem na sua cara Eu vou rebolar bem na sua cara Bem na sua cara Hoje eu vou jogar bem na sua cara Cheguei, tô preparada pra atacar Quando o grave bater eu vou ficar Na sua cara, vou jogar Ah, ah, e rebolar Ah, ah, eu tô linda, livre, leve Solta, doida, pra beijar na boca Linda, livre, leve Solta, doida, pra beijar na boca Linda, livre, leve Solta, doida, pra beijar na boca Linda, livre, leve Solta, que eu vou jogar bem na sua cara Bem na sua cara Eu vou rebolar bem na sua cara Música Se você não vê, eu vou botar pressão Não vou te esperar, tô cheia de opção Eu não sou mulher de aturar, se você não me encara Se prepara que eu vou jogar bem na sua cara Bem na sua cara Eu vou rebolar bem na sua cara Bem na sua cara Hoje eu vou jogar bem na sua cara